Foi graças ao dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, que Dona Parecida conseguiu dar a entrada em um imóvel e financiar o restante em suaves prestações. A caixa econômica é uma coisa boa porque facilita e os anos que vai passando, vai reduzindo as parcelas, né? E os benefícios para quem financia o imóvel com recursos do FGTS não param por aí. A partir de agora, os recursos do FGTS vão ajudar a quitar até 12 parcelas atrasadas. Aqueles que já têm o seu financiamento habitacional e que eventualmente estão com alguma dificuldade, perderam o seu emprego ou tiveram uma redução da sua renda, O Conselho Curador do FGTS autorizou da mesma maneira uma ampliação do prazo para que essas famílias, esses mutuários, pudessem utilizar o seu fundo de garantia para quitar as prestações em atraso. Antes eram três meses, ele podia sacar o seu fundo de garantia para pagar até três meses de prestações em atraso. E o Conselho Curador do FGTS autorizou agora que esse período possa ser de até 12 meses. As novas regras valem para quem financiou a unidade por meio do sistema financeiro de habitação. O valor da casa ou apartamento não pode ultrapassar R$ 950 mil em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal e R$ 800 mil para os outros estados. Além disso, a pessoa não pode ser proprietária de outros imóveis. A ideia é que a medida valha apenas para o ano de 2017. Dona Aparecida diz que está em dia com as prestações da casa própria e não esconde o alívio que isso traz. A sensação, meu Deus, a gente dorme e assim, deita e dorme, porque o aluguel a gente acaba de pagar, a gente continua devendo. E as prestações que a gente vai pagando, a gente sabe que um dia termina, né? Então, e tem aquilo que é nosso, realizou o sonho da casa própria. Isso também estimula a economia, isso dá segurança à família de que pode permanecer no imóvel enquanto a economia é retomada, o seu crescimento, enquanto ele possa recuperar o seu emprego ou que ele possa ter uma melhoria da sua condição financeira.